E é sobre a greve geral de sexta-feira que nós conversamos agora aqui no estúdio com o Celso Napolitano, que é presidente do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAPI. Seja bem-vindo, Celso. Obrigado pelo convite. Deixa eu só explicar, olha, o DIAPI é um órgão de assessoria parlamentar dos sindicatos brasileiros e atua junto aos poderes da República, em especial no Congresso Nacional, para ajudar a transformar em normas legais as reivindicações da classe trabalhadora. E, Celso, nesse momento de ataques a direitos de trabalhadores, de forma trabalhista, previdenciária, como que vocês têm atuado? Como o DIAPI tem atuado? O DIAPI tem atuado assessorando, como você disse, o movimento dos trabalhadores, tentando transformar todas as reivindicações em projetos de lei, neste caso agora, em emendas. Já foram apresentadas emendas. O DIAPI monitora os deputados, percebe quais são os deputados que estão, no caso da Câmara dos Deputados, que são favoráveis às reivindicações dos trabalhadores e, através desses deputados, apresenta emendas que protegem os interesses dos trabalhadores. Além disso, faz o monitoramento da atuação dos deputados nas votações. Agora mesmo, a votação está ocorrendo, inclusive estão colocando vários destaques, utilizando o regimento para tentar obstruir, para ver se adia a votação, porque ela foi apresentada de maneira assodada, a reforma trabalhista, mas acompanhará como os deputados estarão votando. E aí, nós estamos, o DIAPI está, novamente, introduzindo a questão das notas dos deputados. Então, na questão da reforma trabalhista e na questão da reforma previdenciária, da terceirização, acompanha o trabalho, monitora a votação e dará nota, atribuindo nota de 0 a 10 àqueles deputados que atuaram a favor dos trabalhadores ou, o contrário, ao interesse dos trabalhadores. Esse tipo de atuação deu muito certo na Constituinte de 1988. Em relação à reforma trabalhista, você situou emendas, que é possível mexer na reforma com emendas. Você acha que, nesse caso da reforma, é possível transformá-la ou ela realmente tem que sair de pauta? É, o que acontece é o seguinte. Da maneira como foi apresentado, eles conseguiram, o governo conseguiu aprovar a urgência, urgentíssima, as emendas, o prazo de emendas já se esgotou, abriu-se um novo prazo, o deputado Marinho abriu um novo prazo de apresentação de emendas, ele disse que analisou, mas praticamente não modificou nada, então agora as emendas que foram apresentadas e consideradas ou não nesse novo substitutivo do Rogério Marinho, o prazo está encerrado. Agora começou a votação. Agora começa a votação e o que vai acontecer? Agora só tem a possibilidade de destacar alguns pontos. E aí os destaques serão votados em separado. Porém, neste caso, há um número limitado de destaques por bancada, dependendo do número de deputados da bancada. Então, por exemplo, os dois partidos com maior representação na Câmara dos Deputados, o PT e o PMDB, podem apresentar apenas três emendas cada um. Partidos menores, no máximo, uma emenda e outros partidos não têm possibilidade de apresentar, emenda não, perdão, destaques. E outros partidos não têm a possibilidade de apresentar destaques. Então, são apenas esses destaques que depois, levados em votação em separado, poderão modificar alguma coisa no projeto, no substitutivo apresentado pelo Rogério Marinho. O ideal seria que ele fosse rejeitado. Se ele fosse para a votação, e aí rejeitado. Por isso que as bancadas de oposição estão tentando obstruir os trabalhos para adiar a votação, para dar mais tempo, inclusive com o movimento todo de greve geral, pressionar ainda mais os deputados. A mesma situação, reforma da Previdência. E o DIAAP se coloca em relação às duas reformas, contra as duas reformas? Sim, o DIAAP se coloca sempre a favor dos sindicatos, sempre a favor dos interesses dos trabalhadores e dos sindicatos. O DIAAP é apartidário, ao DIAAP são filiadas todas as centrais sindicais, então não tem nenhuma questão de problemas ideológicos. Quando há algumas, entre aspas, bolas divididas no movimento, o DIAAP não se manifesta. Mas no caso da reforma da Previdência e da reforma trabalhista, há um consenso de todas as centrais, de todo o movimento dos trabalhadores, contrário. Então o DIAAP se coloca contrário e se coloca sempre a favor dos trabalhadores e procurando na Câmara dos Deputados, aproveitando todos os espaços, atuar nesse sentido. Celso, você acredita que essa manifestação de sexta-feira é um caminho para barrar esses retrocessos, essas reformas? Sim, é um grande caminho. A sexta-feira, o Brasil, nós acreditamos que o Brasil vai parar. E vai parar para dar uma demonstração inequívoca da contrariedade de todos os trabalhadores, de toda a população, contra essas deformas. Não são mais reformas, são deformas. Há pessoas que, inclusive, estão dizendo que reformar significa melhorar alguma coisa quando você reforma a sua casa. Na verdade, não é uma reforma, é uma demolição. Estão demolindo todos os direitos dos trabalhadores, demolindo a consolidação das leis trabalhistas, que enganosamente estão dizendo que é uma legislação ultrapassada, muito pelo contrário. Por isso que o nome é consolidação. É um apanhado e uma consolidação, um resumo de todas as leis que foram apresentadas ao longo do tempo. Não é uma legislação de 43, é uma legislação que está sendo modificada ao longo do tempo e consolidada. Este projeto, que altera praticamente 200 artigos da CLT, desfigura completamente a CLT e destrói os direitos dos trabalhadores. Então, o movimento de sexta-feira, certamente, vai provar e vai mostrar aos deputados que a população está contra esse tipo de atuação. Legal. Obrigada, Celso, pela sua presença aqui. A gente aguarda sexta-feira para ver como vai ser. Eu que agradeço. Muito obrigado. E sexta-feira, nós paramos.